Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês essa encomenda maravilhosa que eu recebi de uma cliente. Ela viu uma foto de um jogo de banheiro, ela queria ele, mas ela queria só as duas peças do chão. Ela não queria a tampa do vaso. Ela perguntou para mim se eu venderia para ela apenas as duas peças do chão. Só que eu falei para ela que eu não queria estar desfazendo o joguinho, mas eu faria sim as duas pecinhas para ela. Então, virou aí uma encomenda. E eu trabalhei aqui com esses materiais, nessas cores lindíssimas. Usei aqui, gente, esse rosa da LM Barbantes. Maravilhoso! Barbantes de qualidade. O quilo do barbante está saindo por apenas R$18,00. Os mescladinhos estão saindo por apenas R$10,00, tá? O contato deles vai estar aqui na descrição do vídeo, gente. Esse rosinha mesclado, usei esse verdinho aqui também, gente, que fica lindo demais com cores mais claras, né? Com tons de rosa. O pink, gente, que olha, era só uma sobrinha, tá? O pink e o rosa médio, tá, gente? Maravilhoso esse rosa médio. E o único que não é da Barbantes LM, esse cinza aqui, tá, gente? Porque eu tinha ele há muito tempo já e eu queria estar usando, né? Eu fiz ele para o outro joguinho, né? Não sei se eu já deixei a fotinha aí para vocês, que foi o que ela gostou, né? E pediu. E aí, sobrou um pouco. Eu falei, nossa, esse cinza tem que dar, porque eu quero acabar com ele, né? E deu, graças a Deus. E sobrou só um pouquinho, né? Para estar aí fazendo produções, né? Como as sobrinhas, tá? Qual é dia de indicação de membra, a Grazi, do canal Graciele Caetano, tá, pessoal? Então, tá aqui, gente, os trabalhos maravilhosos da nossa amiga Grazi. Convido vocês a estar indo no cantinho dela, assistir aqui, né, os vídeos dela. Ela grava vídeo de rotina, vlog. Tem, ó, aqui, gente, vídeo-aula também. Então, o link do canal da Grazi vai estar aqui na descrição do vídeo, para você estar indo lá conhecer o cantinho da nossa amiga e também estar ajudando aí, tá bom? Esses foram os materiais que eu usei para estar fazendo essa linda combinação. No jogo de banheiro, no outro que eu fiz, eu tinha usado o peludinho, só que esse ela disse que não queria peludinho, tá, pessoal? Agora, vou estar pesando para vocês, para a gente ver se ficou econômico, tá? Então, vamos lá. É um tapetinho pequeno para o pé do vaso, que é esse daqui, 236 gramas e o outro tapetinho, né, é de três squazinhos. 301 gramas. Então, esse kit ficou pesando 534 gramas, tá, pessoal? São pecinhas bem econômicas, pecinhas aí já bem conhecidas. Não segui um passo a passo para estar fazendo esse tapetinho, gente, porque é um modelinho fácil que eu já sei fazer de cor, tá? E olha a lindeza que ficou, gente. Essa combinação é um espetáculo. Cinza com rosa ganha o coração aí de todo mundo, né? Ficou muito lindo. Então, aqui na parte que eu tinha colocado peludinho no outro, eu coloquei essa carreirinha de rosa, tá, pessoal? Vou estar aqui medindo para vocês. O tapetinho menor. 54 centímetros de comprimento por 42 centímetros de largura. Muito lindo, né, gente? Ó, já tira um print para você estar fazendo nessa mesma combinação. Depois eu vou colocar as duas peças certinho junto, né, para você estar tirando um print, postando aí, né, no WhatsApp, nas redes sociais de vocês, para estar mostrando para as suas clientes que vocês pegam e encomendam desse modelinho nessa combinação, tá? E agora, o tapete. Olha que lindo, gente! Lindo, maravilhoso, né? Caimento ótimo. Gosto bastante desse modelinho espiral porque ele é rápido, fácil e o caimento fica maravilhoso, né? Esse bico aqui, gente, lindo demais. Então, eu fiz aqui florzinha rasteira, modelinho espiral com o bico quase russo, tá? O bico rendado, bom, tem vários nomes, né? E várias professoras ensinam esse modelinho aqui. Agora eu vou estar aqui medindo o tapetinho. Não ficou grande, gente, pelo valor que eu pedi, tá? 64 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura, tá, pessoal? O valor que eu pedi aí para a minha cliente dessas duas pecinhas, esse kitzinho, foi de 65 reais, tá, pessoal? Então, fiz bem rapidinho, gente, muito rápido mesmo. Super indico para vocês estar fazendo esse modelinho. Agora eu vou estar mostrando, né, juntinho e mais de pertinho para vocês. Olha essa lindeza, pessoal. Pega aí e tira um print agora, tá? Porque tá lindo, né? Essa combinação aqui é um arraso. Vou estar falando para vocês quantas carreirinhas eu trabalhei. A Luna tá aqui, ó, miando. Então, gente, ó, uma nesse rosa médio, uma, duas, três, quatro no cinza. Uma, duas no rosa médio, uma, duas no cinza. Uma ainda, olha, no cinza, tá? Seguindo aqui o tapete e aí já vem para o bico, tá? Uma, duas, três no cinza e uma no rosa médio. Assim vocês podem tirar o print e depois tá seguindo aí a mesma quantidade de carreiras. Aqui, no outro tapete, a única diferença que eu fiz aqui nas carreiras foi que aqui na parte do cinza eu coloquei uma carreirinha a mais. Aqui eu coloquei cinco. Isso. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso mesmo. Cinco aqui no cinza e aqui é quatro, tá? O restante aqui das carreirinhas eu fiz a mesma coisa que eu fiz nesse tapetinho menor. Tá, pessoal? E ficou assim, gente. O kitzinho da minha cliente. Eu espero muito que ela goste, né? Tenho certeza que vai ficar maravilhoso aí, né? No banheiro dela. Como eu disse pra vocês, 65 reais esses dois tapetinhos aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra tá mostrando. A encomenda, né, que eu finalizei nesse mês de dezembro, gente, porque tá uma correria. Quando eu pego encomenda, eu não sei o que acontece. Eu travo demais. Então, ela encomendou esse parzinho aqui. Tinha encomendado um kit, né, pra cozinha. Jogo de cozinha de tapetes. Gente, eu super travei. Uma coisa que era pra ter feito ali em uma semana. Eu demorei, acho que umas três semanas pra tá fazendo a encomenda dela. Meu Deus do céu. Mas é assim, né? O importante é que eu consegui finalizar aí a tempo pro Natal, né? Pra minha cliente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí pra mim o seu like. Deixa seu comentário, que é muito importante aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a tá se inscrevendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!